Meu nome é Simprício, zona rural aqui do Leone, fazenda Santa Sofia, estou aqui fazendo esse vídeo aqui para agradecer a prefeita Eunice Barreto, junto com a comitiva, nosso amigo vice Júnior também, que está aqui dando apoio aqui na estrada, aqui na lâmpada, aqui também, na iluminação, muito bom. Muito obrigado, a prefeita, o nosso amigo também, Júnior também, grita de novo, que é muito bom, entendeu? Esta tarde, parabéns à equipe da prefeita. Bem, mais conhecido como Neninho e Camarão, representando a comunidade Fazenda Camarão. Eu agradeço hoje à prefeita pelo empenho em trabalhar pela nossa comunidade, pelas estradas, pela iluminação, os braços, os postos que chegaram aqui, foi muito bom. Espero melhorar e ver melhora mais ainda nas estradas, que é o mais importante para a gente e da comunidade. As luzes que chegaram aqui, os portos, os braços e a melhoria na estrada no meio do ano, o tempo da chuva que estava muito ruim e deu uma melhorada e isso realmente foi muito bom para a gente daqui da comunidade de Camarão. Isso aí, minha prefeita, a senhora está de parabéns, nós estamos precisando disso aí mesmo, nós estamos aqui, foi a senhora, nós voltamos para a senhora e estamos aqui para voltar para a senhora. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui no Camarão, Janete e Zé do Camarão, que ela já sabe muito bem, então fazendo, melhor seria. Prefeito, você está de parabéns, viu? É a iluminação, a estrada, que é o que a gente necessita, é isso aí. Você está de parabéns. Estamos aqui no Leone, junto ao posto médico e estou querendo parabenizar a nossa prefeita, ela é uma prefeita super educada, para mim ela é uma ótima pessoa, toda a vida foi assim, eu conheço a prefeita Eunice desde jovem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.